Qualquer segmento da sociedade, seja ele empresarial, seja ele ativista, empreendedor, todos os tipos de pessoas, de movimentos, de grupos, precisam estar atentos a um ambiente muito importante de duas realidades muito potentes e muito fortes que estão se desenvolvendo paralelamente no tempo de hoje, para quem vive agora. Não dá para desenvolver nenhum projeto sem levar em consideração a relação entre essas duas realidades. Quais são elas? De um lado, a crise da democracia representativa. Vocês sabem, qualquer um de nós sabe o quanto os governos estão desgastados, a política não mais nos representa, as pessoas estão afastadas e apartadas de qualquer tipo e de qualquer forma de participação política mais direta. E do outro, a grande revolução tecnológica, que aí todos nós sabemos e vivemos ela no dia a dia. Basta ter um smartphone, basta usar um aplicativo, basta usar as facilidades das redes, ou então estar em alguma rede social. Pois bem, essa relação entre a crise da democracia representativa e essa revolução tecnológica que nós vivemos, ela cria uma espécie de espaços para o que nós podemos chamar de novo poder e tem impactos em diversas áreas. Para a gente entender um pouco melhor sobre a crise da democracia, tem alguns exemplos interessantes de autores importantes que falam sobre isso. Por exemplo, o professor português Manuel Arriaga escreveu um livro chamado Reinventar a Democracia, onde ele destaca que nós vivemos o caos, o pior momento, uma situação quase insuperável de crise da democracia, onde de fato os políticos e a política não mais nos representam. E aí ele busca ideias, vai atrás de possibilidades para tentar reinventar essa democracia. Ele lembra da época dos sorteios da Grécia Antiga para pessoas comuns estabelecerem fóruns para decisões. Ele pensa em assembleias cívicas, onde a sociedade civil chancelasse as decisões dos políticos. Ele fala sobre projetos de longo prazo, onde as pessoas pudessem se reunir para pensar o futuro e não o imediatismo que acaba pautando todas as pautas políticas. Outra grande autora que fala sobre essa crise da democracia e explica ela é a filósofa americana Wendy Brown, que num artigo chamado American Nightmare, ou seja, o pesadelo americano, diz que está acontecendo um grande processo no mundo de desdemocratização. O que seria isso? Seria um grande projeto de perda de direitos, onde vários, vários direitos adquiridos ao longo desses últimos séculos no mundo ocidental foi se desgastando por causa da aproximação de duas potencialidades muito distintas. De um lado o neoliberalismo e de outro lado o neoconservadorismo. Uma coisa meio maluca, né? Porque é como se uma pessoa pudesse ser a favor do mercado, do livre mercado, e ao mesmo tempo ser contra a exposição de arte. Nunca aconteceu antes no mundo. E olha que ela percebeu isso lá atrás, no governo Bush, quando surgiu o Tea Party nos Estados Unidos. Acho que ela estava certa. Olha só Donald Trump, olha só Bolsonaro liderando as pesquisas, olha só Marcelo Crivella, figuras que misturam o livre comércio, a livre ideia de liberalismo ultra-radical com preceitos conservadores. Aqui no Brasil tem um autor muito legal que fala sobre isso também, o Marcos Nobre, filósofo da Unicamp. Ele explica a crise da democracia, especialmente no Brasil, levando em consideração o que ele chama de condomínios. É como se fosse o Congresso Nacional dividido em condomínios, bancadas de interesse. Lugares onde as bancadas e os grupos de interesse exercem suas forças para benefício próprio, sem pensar no país. Ele deu o nome de PMDBização desse ambiente. Ou seja, é como se os interesses corporativos, os interesses de algum grupo, ou de alguma bancada da bola, da bala, a bancada dos negócios mais variados, se sobrepusesse, elegesse pessoas, fizesse as bancadas para evitar que os governos governassem ou mudassem coisas que precisam ser mudadas. Ou seja, praticamente blinda a política, através de uma ação forte no Congresso Nacional, de qualquer tipo de mudança. Esses três exemplos de ideias, seja do português Manuel Arriaga, que fala de experimentalismo, de um grito para tentar mudar, seja da Wendy Brown, que fala do perigo do conservadorismo se aproximando muito perto da ideia do livre mercado, coisas que nunca aconteceram na realidade política, seja essa do nosso professor brasileiro, Marcos Nobre, explicando como que o Congresso é engessado, mostram a crise da democracia representativa. Nós estamos, de fato, num grande dilema, com um grande desafio pela frente. Só que tudo isso mina, desqualifica, destrói a confiança das pessoas em relação à institucionalidade, em relação às instituições como um todo, à política em geral. Do outro lado, cresce essa outra realidade que eu falei, que é a realidade imposta pela revolução tecnológica. E aí tem alguns exemplos de como essa revolução tecnológica impacta nas nossas vidas como um todo, como sociedade, como movimentos sociais, como empresas, etc. Por exemplo, os ativistas digitais Henry Thames e Jeremy Heisman escreveram um artigo chamado Understanding New Power, onde eles mostram uma tensão permanente, o que eles identificam como velho e novo poder. O que seria o velho poder? Aquele verticalizado, aquele poder que não está, que não tem lastro mais na sociedade, aquele poder feito de cima para baixo. E o que seria o novo poder? O horizontalizado, feito por mais pessoas, pela coletividade, de uma forma de se contrapor a uma antiga noção e formas de fazer política. Nesse mesmo sentido, os professores de Harvard Susan Crawford e Stephen Goldschmidt fizeram um livro sensacional chamado The Responsive City, onde eles levantam todas as formas de utilização de tecnologia a favor da governança. Eles citam exemplos de Chicago, de Boston, de Nova York, de grandes modelos de gestão que utilizam as técnicas de tecnologia e os dados em benefício do cidadão, fazendo com que as pessoas percebam que a tecnologia pode estar em benefício da sua cidade, melhorando as suas vidas. Seja para saber qual é a hora que o transporte público passa, seja para saber como é que funciona uma Secretaria de Obras na hora de consertar um buraco na sua rua, seja para entender que os dados das cidades podem ser compartilhados para a sociedade se apropriar deles e propor novas soluções tecnológicas, enfim. Seja para até marcar a hora de consulta no hospital público ou entender qual é a creche que você vai deixar seu filho, tudo através da internet, tudo através das redes, tudo através de aplicativos cívicos que poderiam melhorar a vida das pessoas. E outra abordagem legal sobre a tecnologia tem a ver com um livro que se chama The End of Protest, do fim do protesto de um ativista e jornalista, Mika White, que escreveu várias e várias teorias sobre como a tecnologia podia aumentar a dosagem, a força do ativismo, como a tecnologia poderia estar a serviço de uma revolução permanente, online, conectada no mundo inteiro, se confrontando com as realidades, com as oligarquias e etc. É muito interessante. O Mika White, ele fez, criou, na verdade, a hashtag famosíssima, Occupy Wall Street e demonstrou, de uma certa maneira, na prática e ao mesmo tempo em que outras revoluções aconteciam no mundo, seja a Primavera Árabe, as Acampadas da Espanha e a própria Occupy Wall Street, junho de 2013, no Brasil, o impacto dessa tecnologia nos movimentos de protesto. Enfim, ou seja, a tecnologia impacta na ideia de poder, como os professores ativistas digitais falaram, o novo poder versus o velho poder. A tecnologia impacta na governança, ou seja, as cidades podendo usá-la para melhorar as nossas vidas e impacta no protesto, no ativismo. Pois bem, tendo esse mosaico que encara algumas interpretações teóricas sobre a crise da democracia representativa e as inovações tecnológicas, a gente pode fazer uma reflexão muito atual, muito presente do que vem por aí. De um lado, nós podemos pensar a tecnologia como uma alternativa boa, eficaz, para melhorar a democracia. Ou seja, você tem aplicativos de construção de consensos que poderiam democratizar os partidos políticos para eles pararem de ser essa coisa fechada, blindada, que tem dono, que tem, que responde a determinados interesses que estão atrás do dinheiro do fundo partidário, o tempo de TV, que fazem as negociatas ali do condomínio que o Marcos Nobre falou. Você pode ter também a tecnologia como uma forma de oxigenação, de democratização das instâncias da democracia, fazendo com que a democracia se torne, digamos, mais próxima das pessoas. Por quê? Através de redes, através de aplicativos, você pode participar mais politicamente. Você pode atuar mais. Você não precisa participar dos assembleísmos, nem ter as portas fechadas de uma tradicional forma de blindagem da política. Então, a tecnologia poderia ser esse farol, essa espécie de apontamento de uma nova força, de um novo modelo que se daria para romper esse paradigma, essa coisa tão difícil que é a distância entre governos e governados. Um bom exemplo disso aconteceu na Espanha. Lá nas acampadas, naquela grande revolução que aconteceu, a ocupação das praças públicas do movimento 15M, a tecnologia foi usada para convocar as passeatas, depois para convocar os acampamentos, depois para decidir se aqueles manifestos, aqueles protestos contra o desemprego juvenil, contra a situação econômica, poderiam, por exemplo, gerar uma força política. Aí decidiram, através de um aplicativo, votaram sim, vamos virar um partido político. E aí decidiram se o partido era de esquerda ou de direita. Uma parte virou um partido de direita, outra parte virou um partido de esquerda. E esse partido de esquerda se transformou na terceira força da Espanha. É o Podemos. Não o Podemos brasileiro. Aqui no Brasil já tentaram copiar, já mudaram o nome de partido para imitar o Podemos da Espanha. Mas o Podemos da Espanha conseguiu se transformar na terceira força num período muito rápido de tempo, através da tecnologia. E, recentemente, quando o seu secretário-geral foi colocado sob júdice interna, internamente ali no partido, perguntaram, queriam perguntar sobre a questão da representatividade, se ele estava fazendo bem o trabalho dele enquanto representante do partido. Imediatamente ele colocou o cargo à disposição. E numa votação que durou 24 horas pelo aplicativo, decidiram ali se ele ia ficar ou não. Ou seja, uma realidade anos-luz distante da realidade brasileira. Mas que mostra o quanto a tecnologia pode servir a favor da democracia. Pois bem, só que tem um outro lado. É o lado da tecnologia como ameaça. E essa a gente precisa refletir bastante nesses tempos sombrios de utilização de dados não autorizados para fazer campanhas políticas, no escândalo Cambridge Analytica, por exemplo. Ou as avalanches de fake news que inundam as redes sociais mais suscetíveis a elas, fazendo com que surjam plataformas de aventureiros capazes de chegar ao poder. Eu acho que a eleição do Donald Trump e tudo o que ele significa para o mundo representam um pouco isso, porque um outsider chega ao poder utilizando essa tecnologia, utilizando os dados, utilizando fake news. Ou o Brexit na Inglaterra, a decisão da Inglaterra sair da União Europeia. Ou a chegada da Marie Le Pen no segundo turno na França. São exemplos de como esse ambiente e essa situação de utilização da tecnologia para os fins errados podem, de uma certa maneira, deturpar a nossa democracia. E olha só, é interessante porque não é só nas expressões eleitorais ou objetivas que você vê esse tipo de problema. Por exemplo, parece que os ativistas atuais que fazem campanhas pela internet, eles estão presos a um ambiente, digamos, completamente hostil à ideia de transformação. Explico melhor. As hashtags mobilizadoras, os memes, etc., eles acontecem dentro de propriedades privadas. Na verdade, quando as pessoas fazem campanhas para mobilização, etc., elas fazem conteúdo para as grandes plataformas, para as grandes corporações que detêm essas redes sociais. E isso, mais ou menos, ingessa a sociedade, né? Você fica preso em bolhas. Bolhas que são representadas por essas redes sociais, onde você encontra as mesmas pessoas que conversam com você sobre os mesmos assuntos, que têm as mesmas opiniões. Às vezes você solta um negócio lá e parece que você está fazendo o maior sucesso. Parece que a cidade, o país inteiro, pensa como você. Mas não, você está dentro de um ambiente customizado através de algoritmos para que você se sinta assim. E quando você pensa na política, na transformação, nas mãos de quem detém essas plataformas, isso é um pouco assustador. Por isso, eu acho que quando a gente pensa em ameaça, surge uma espécie de nova oligarquia, parecida ou mais potente até, vai, do que aquelas oligarquias tradicionais, que sempre estiveram presentes na política em todos os lugares e todos os tempos, dominando, buscando que seus interesses prevalecessem. É a oligarquia tecnológica. Essa oligarquia tecnológica aproveita-se do ambiente de crise da democracia representativa, aquele que afasta as pessoas da política, para colocar soluções. Soluções que rompem fronteiras dos estados, soluções que rompem fronteiras geográficas, que resolvem a vida das pessoas, independentemente da mediação do estado. E aí, você tem um ambiente muito interessante e perigoso dessa possibilidade dessas megacorporações, desse grande aparato tecnológico, resolver problemas do cotidiano das pessoas, fazendo com que as pessoas aprofundem ainda mais o discrédito em relação à política. Me parece que nós, que vivemos hoje, precisamos lutar por um balanceamento entre a tecnologia e a democracia. Utilizar todas as possibilidades de ferramentas e de conhecimentos para qualificar a democracia. Mas no momento em que nós qualificamos a democracia, essa mesma democracia precisa regular, de uma certa maneira, a força de ação dos movimentos tecnológicos dessas grandes corporações para que consiga existir um balanço, para que a gente não caia na armadilha do momento em que nós temos a grande descrença mundial em relação à política, as grandes e gigantes tecnológicas resolverem os assuntos do cotidiano e fazerem com que as pessoas rompam a ideia de institucionalidade, rompam a ideia da importância da democracia nas nossas vidas. O novo poder é esse. Ainda não está estabelecido para qual lado ele vai migrar, para qual lado ele vai pender. Ele vai se dar nesse balanceamento entre as instituições democráticas e as grandes plataformas tecnológicas. Essas duas coisas que fazem parte da nossa vida estão aqui e vão continuar fazendo parte da nossa vida e nós precisamos zelar por elas e fazer com que elas sejam benéficas para nós. Legenda Adriana Zanotto